E aí E aí Então conversou certo compositor também é É compositor de música sim É mesmo assim por aí eu vou pode falar vai Não tipo que eu vejo algumas ledas que eu Eu vou entrar no meio da onda experimental ainda Mas tem algumas músicas Camuré vive lá na casa mesmo Sim Camuré é compositor Vou contar uma história Posso contar já não Camuré cara Olha Quando eu era aluno Lá a corda laranja E naquela ânsia De treinamento não sei o que Treinando pra caramba Lembro que tinha uma competição Em vista Nunca tinha competido E tinha Não na verdade eu tinha participado de uma competição E voltei treinando 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 muito Era aluno não sei o que e tal E aí rapaz O meu professor Teve uma oportunidade de ir pra fora do país Com a capoeira E aí ele ó Eu vou Vou ficar um mês Ausente Das aulas Tem aula na escola tal Tem aula na academia Tem aula tal dia Algumas eu vou deixar sem Mas tem outras que não pode parar não E aí Já era aquela época Era eu e mais sei lá Os dez Mais velhos que eu Porque eu tava sempre nesse Nessa batida aí Eu era o O menos graduado Retardatário Retardatário Muito bem Essa eu vou levar Eu era o retardatário E aí naquela época Um tio que falou assim Vai ficar tal aula Não pode parar não sei o que E foi o mais velho Aí o cara falou assim Eu não posso não Tô com o meu trabalho Tô estudando isso Estudando aquilo Pra mim não dá E tal Aí foi no mesmo Não eu não posso não Tô com um trabalho fora da cidade Não posso E não posso Não posso Não posso Aí chegou em mim Falou caramba Ninguém topou mais Não sei o que E você fica nessa empreitada Aí eu falei Não eu não posso não O que eu vou fazer Rapaz na frente ali Vai dar aula a semana inteira Mas engraçado que eu podia Eu tinha tempo Mas não tinha condições Falei que é isso cara Toda vez que alguém vai Vai ministrar uma aula Que você sai É fulano É ciclano Mas eu não Eu sou retardatário E agora Você é Assim falou Não eu preciso de você Não sei o que Eu falei Caramba Então tá bom Então conversa com fulano Ciclano Porque eu vou estar aqui todo dia Mas o dia que eles tiverem São eles Aí conversou e tal Ele falou Ah tá Pode contar comigo Pronto A bomba na minha mão Aí vem a história do compositor Um belo dia Na academia lá Tinha eu e um outro cara Da mesma graduação Que tava puxando a aula Eu e ele Ele me ajudando E tal Com um menininho assim E eu lá Pô Vamos lá Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Já tinha alguns dias Fazendo isso Que eram 30 dias Que o professor ia ficar fora Tava lá Fazendo aula Aí aparece na porta Da academia Um cara Vestido de abadá Vestido de capoeirista Com uma corda De uma porra Mais avançada Que a minha Que eu nunca tinha visto o cara O cara apareceu lá E aquela Aquela História Um dia vai aparecer alguém Aqui na academia Pra gente jogar E vai Ser difícil Isso acontece na capoeira Até hoje É Uma crença Isso Que vai acontecer Vai passando O cara vai jogar O cara vai jogar com a gente A gente vai ter que segurar a onda Não sei o que E aí vem dando aula O cara chegou lá Chegou lá Na prova no final Quem era? Quem era? Caburé Mas o Thiago A cara dele não era o outro Deixa o Caburé Rapaz Caburé Opa, tudo bem? O Thiago não tá aí não Não O Thiago não tá não Tá viajando Não sei o que Como é que tá Tudo bem Beleza, beleza Aí ele falou assim Olha, eu sou graduado Do Caburé De tal lugar Assim, assim Da Abadá Não sei o que E aí foi Pô, maneiro E tal Aí eu olhei pro O moleque Que tava comigo O moleque olhou pra mim E tal O cara é mais velho que a gente Deixa a D aí Vamos lá Aí ele falou assim Então o Thiago não tá viajando Ele falou assim Não E já que Aí Já que você é mais velho Dá aula Você veio Pra treinar contigo O Thiago não tá A gente é mais novo que você Não vou dar aula com você Você é o homem da profecia Ah, você veio Aí eu falei Dá aula Aí o Caburé Deu uma aula Não sei o que E tal Rapaz E a gente O Caburé Me desculpa Mas eu vou ter que contar isso Nunca contei isso Primeiro a aula A última de que Rapaz Isso, isso Rapaz Acabou a aula Rapaz Isso era de noite A aula terminava E o Caburé Não tava com pressa Porque ele tava Em outra cidade Acabou a aula Falei o Caburé Obrigado Prazer aí Obrigado pela aula Não sei o que Não, não, não Vamos aqui Tô fazendo uma música aqui De capoeira E tava próximo De uma competição Que eram Jogos Jogos Brasileiros Se eu não me engano E aí Não Chega aí Vamos ver uma música Que eu fiz Que eu sou compositor De capoeira E eu gostava Já gostava Depois eu conto mais Mas eu já gostava Aí rapaz O Caburé Não, deixa eu mostrar Uma música Aí mostrou Cara, uma música E eu pensei comigo Caramba Que música ruim Essa é Tá vendo Eu tive que contar Que música ruim Você tava num beco sem saída O cara da profecia Foi lá O cara mais velho Não sei o que aí O que que você achou Não fala Que tá bom Não fala Grandão Deu aula Tudo aqui Ele falou O que que você achou Eu falei Pô, achei legal Achei legal Não, então vamos cantar Pega o berimbau E canta A música ruim E eu olhava pro cara Pro menino lá E ele, ó Tem que ir embora Cara Não sei o que Eu falei O que eu vou fazer Vou mandar o cara ir embora Cara, essa música é tão boa Não apresenta no Brasileiro Guarda pro Mundial Rapaz, aí nós ficamos ali Doido pra ir embora E ele mostrando a música inteira E pedaço da música Não sei o que Eu falei Tá bom Bacana, bacana Ficamos lá um tempão Cara Eu doido pra ir embora Poxa Cheguei tardão em casa Por conta da música O cabulet tá assistindo Será? Será? Isso